Atena, você está dizendo que você não é nem de direita, nem de esquerda, está se colocando o tempo todo na campanha como a opção do centro democrático. Não é como se é de direita e de esquerda, eu sou fúria. Só um minutinho, Diego. Eu não ia falar só para a gente respeitar a pergunta e depois a resposta. Você está se colocando como a opção do centro democrático, mas quem fez o melhor governo, Luiz Inácio Lula da Silva ou Jair Bolsonaro? Claro que foi o Lula. O Lula não foi eleito três vezes à toa. É óbvio que foi o Lula. O melhor governo foi o Lula. O Lula teve três governos. Ele foi ajudado pela perspectiva do quadro externo, que naquela época teve a quebra do Lehman Brothers, a quebra do sistema financeiro internacional. E a gente teve a sorte de ter os bancos saneados pela CPI do Banestado. E começou todo mundo a investir aqui. Então o Lula não descobriu o Brasil. Eu disse a ele um dia, porque num canal livre com o João Amir, com o Mitri, Companhia Limitada, o Lula estava se colocando como o Cristo Redentor e quem tinha descoberto o Brasil. Ele fez realmente dois bons governos. E o 8 de janeiro? Mas ele foi ajudado pelo cenário político externo. E o 8 de janeiro foi tentativa de golpe? Oi? O 8 de janeiro foi tentativa de golpe? Você tem alguma dúvida disso? Estou perguntando para você. Eu tenho alguma dúvida de que o 8 de janeiro foi a tentativa de golpe? Estou perguntando para você. Clara, absurda, desproporcional. E eu acho que é interessante como é que pode acontecer uma tentativa de golpe como essa e de repente o Lula está lá em Araraquara com o Edinho, prefeito de Araraquara, almoçando, nem sabendo o que estava acontecendo. Como é que as forças de segurança do governo não avisaram o presidente Lula de que o golpe iria acontecer. Aquilo foi uma tentativa de golpe explícita. Completamente explícita. Isso é inegável. Quem nega essa tentativa de golpe quer negar a história brasileira. Isso é um absurdo quem nega isso. É um absurdo. Não tem cabimento uma coisa dessa. Que nem o Ricardo Nunes. Eu não vi, mas quis desmoralizar a tentativa de golpe dizendo que o tiro do Trump, sim, é que foi um atentado à democracia. Querendo desmoralizar o 8 de janeiro como tentativa de golpe. Coisa nenhuma. As duas coisas foram um atentado à democracia. Você atirar num candidato, quem quer que seja, a qualquer cargo, é um ato ou terrorista ou uma tentativa de homicídio. Mas é um ato contra a democracia. Se bem que o Trump não é cá entre nós esse exemplo de democracia que a gente queria que fosse. Ele é responsável pela invasão do Capitólio e foi uma coisa que eu jamais pensei que fosse ver na minha vida e em vida o país mais democrático, a nação mais democrática da história, tendo o seu Congresso Nacional invadido. Você entendeu? Mas só para a gente falar de São Paulo e entender um pouco. O senhor disse que não tem nada de bom nos extremos. Aqui em São Paulo, o senhor falou mal do prefeito aí, está criticando a gestão dele. Não, não falei mal do prefeito, é que ele é ruim mesmo. E o Boulos, o senhor já disse que gosta do Boulos, até... Eu posso ser amigo do cara e achar que ele vai ser um mau administrador. Mas o senhor até tentou, teve até uma conversa para o senhor ser vice dele. Eu queria entender, na cidade... Não, não teve conversa, ele me convidou duas vezes, formalmente, para ser vice dele. Mas na cidade de São Paulo, quem são os extremos? Boulos, que é tido como invasor, o senhor é um defensor da segurança pública. Quem são os extremos em São Paulo? O Boulos não é de extrema esquerda, o Ricardo não sabe nem o que ele é. O Ricardo não precisa ter uma ideia. O Boulos invadiu a Fiesp, o Boulos participou de vários movimentos de invasão. Então, ele só tem que acabar com essa história de que ele vai tomar a sua casa, vai tomar o seu terreno. Ele precisa acabar com essa imagem de que ele vai invadir tudo, de que ele é o maior invasor. Essa imagem, ele precisa se desfazer disso. O senhor concorda com essa imagem dele? Ele deve ter feito por isso, não é à toa que dizem que ele gosta de tomar a propriedade dos outros. Ele precisa deixar bem claro que não vai tomar. E ele precisa corrigir isso. Isso não quer dizer que ele seja um cara de extrema esquerda. Hoje em dia, ele é um cara até muito ponderado perto do que ele foi na juventude. Eu sou mais ponderado do que eu fui na juventude. Você disse que eu fiz a campanha do Lula, que eu fui demitido da Globo por causa da campanha do Lula. Não é verdade, porque aconteceu o seguinte, naquela época era Lula contra Collor, que foi um dos maiores ladrões que esse país já viu. Um dos caras mais corruptos que esse país já viu. Entre o Lula e o Collor, eu podia escolher quem? Eu escolhi o Lula e acho que fiz muito bem na época escolher o Lula. Se bem que o Lula acabou perdendo a eleição para o Collor, eu fui mandado embora exatamente por causa disso. Quem é que está nos extremos? O senhor diz, não tem nada de bom nos extremos. Quem é os extremos? Ah, os de sempre. São os de sempre. São os fascistas, os nazifascistas de sempre. Tem nome? Mas na eleição municipal. E para quê? Para colocar o neofascismo, ele cresce no Brasil como cresce na Alemanha. A ultradireita cresce no Brasil como cresce na Alemanha. Mas quem são os representantes na urna? É diferente da direita, que é uma direita que pensa no país. É diferente da esquerda, que é uma esquerda que pensa no país. O prefeito diz que aceita bolsonarista, extremista, desde que ele seja democrático. Como é que um cara pode ser extremista e democrático ao mesmo tempo? Só no conceito do nosso amigo, que é prefeito de São Paulo.